Um beijo no coração de vocês, vamos iniciando esse programa visualizando muita luz branca ao nosso redor, vindo do alto uma luz incessante, limpando todas as miasmas negativas do campo áurico, do corpo físico, da sua mente, do coração. Abra o seu coração, tira as pedras das mãos e todos os programas da rádio ou de YouTube que você escutar, tenta entender aquilo que satisfaz o seu coração, aquilo que for mais simples para você, tá bom? Gente, vamos entrar pelo caminho da simplicidade, tá certo? Tudo que é muito complexo, muito complicado, às vezes a mente não consegue entender. Mas também acontece de quando o trabalho da gente é muito simples, quem gosta de elaborações acaba falando e aquilo lá não serve para nada. Depende da cabeça de cada um. O nosso trabalho é bem simples, é objetivo e isso é igual a isto e que não tem nada a ver com a adivinhação, né? Tem a ver com a ciência médica, tem a ver com a fisiologia, com a mente, com a associação de comportamento com o órgão, comportamento com a parte da geometria sagrada. Então, tudo que a gente fala aqui tem um porquê também, fundamento e ciência, tá bom? Vamos lá para as respostas? Pois é. Nós temos aqui a querida Mônica e ela fala assim, Cris, eu ouvindo o seu programa, né, que ela ouviu falar de formigas, ela falou, e foco de traças no quarto? Mesmo limpando, colocando veneno, elas aparecem. Então, vamos lá, Mônica. O que a traça faz? Ela corrói, né? Ela é pequenininha, ela fica na dela e ela quase não sai, você quase não vê, você pensa que ela não está andando, daqui a pouco ela já está lá em cima. Ela é espertinha, ela é lenta, ela corrói aquilo que ela quer, simbolizando certas pessoas que estão corroendo você devagarinho, lentamente, escondidinho. Corroindo como? Tirando sua paciência, tirando seu poder pessoal, invadindo tua privacidade, pessoas que você ama, né? Agora, é culpa delas? Não. Você precisa colocar certos limites. Às vezes você, Mônica, pode estar tão sobrecarregada de coisas, que você não está percebendo que metade das suas tensões e preocupações é porque você não conseguiu organizar o seu habitat. Está na hora de você colocar, sim, calmamente com o seu feminino. O feminino, o segredo dele é a paciência, o amor, a bondade. De explicar ou delegar com o amor, ensinar, porque você está sendo corroída lentamente, sem perceber, perdendo partes e partes de você. Então, olha que interessante, não adianta, você pode limpar, você pode fazer o que você quiser. Se você não tirar o foco de outras coisas e colocar um foco mais em você, traças, formigas, um monte de coisa vem invadir. E cupim também? O cupim é a mesma coisa. O cupim também. O cupim, ele não fica comendo, 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 até derrubar tudo? Então, simbolizando pessoas, não que elas estejam fazendo por mal. É que nós é que temos que perceber e falar, peraí, eu acho que já deu, né? Nós demos poder, não é isso? É, deu poder demais. Ou não percebe que está comendo pelas bordas. Pessoas que você, às vezes, ama demais, que você deu liberdade demais para tomar conta da sua própria vida. Você tem que andar com as próprias pernas, você tem que dizer na sua casa, no seu trabalho, olha, não gosto disso, viu? E sei que você também não gosta disso que eu faço. Vamos conversar? Não vai dar briga se você souber ter, piscar, né? Olho de amor, palavras mais pisca, 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 que é o amor de criança, né? Gente que olha seco assim, que é guerra. Então, conversar com calma, tal, que você vai ver que aqueles que estavam corroendo você, comendo, tirando o que é teu, seja dinheiro, paciência, invadindo o terreno, não sei, você que sabe. Coloca uma ordem na tua cabeça e não tenha medo de colocar limites com sabedoria, com amor. Seja filhos, marido, esposa, pai, mãe, cunhado, cunhada, no trabalho, tem... Por que que é no quarto? Hum, no quarto! Hum, né? O que que é isso? Na sua intimidade. Tá na hora de você descansar a sua cabeça. E seja lá quem for que dorme com você, ter mais paz. Eu falei das formigas a mesma coisa do quarto. É, foi. De manter a paz. Então, tem alguma coisa que não deixa você ter paz. E talvez você também não esteja deixando alguém da sua intimidade ter paz. Então, está na hora de um parar, de tirar do outro pequenas liberdades ou tirar as razões. Está na hora de você elogiar mais. Ah, mas ele não me elogia. Elogia ele. Faz a sua parte. Faz o inverso. Mas não precisa inventar. Claro que ele tem muita coisa boa. Claro que quem está lá com você tem muita coisa boa. Você elogiando e falando com calma, olha, não queria que essa caneta ficasse mais aqui, tá bom? Porque se você fala, eu não quero essa caneta aqui, vão continuar pondo a caneta ali. Ninguém gosta de ordem, não é? Ou é por medo, tem que ser por amor. Olha, vamos mudar, eu também não vou fazer mais isso. Entre em acordo, tá bom? Você vai ver que as suas traças aí vão desaparecer tudo. A traça, ela vai comendo o quê? Suas roupas, né? A roupa de cama, roupas. Por quê? Aquilo que você deveria preservar. Passear mais, sair mais, colocar mais movimento na tua vida, colocar coisas novas na sua vida. Com paciência, tá bom? Então, vamos lá, gente. Nós temos aqui também a Rose. Ela falou pra mim que ela tem dor, uma dor muito constante, né? E cortante. Atrás do joelho esquerdo. Desde a gravidez, que a filha dela vai fazer nove anos agora, né? Então, ela tem uma dor constante e ela foi no médico e ele falou que era tendinopatia da pata de ganso, tal, tal, tal. São os nomes técnicos. Ela fala assim, me ajuda a acabar com as emoções que geram isso. Não importa o nome que deram de um problema do joelho. O joelho ou no pai da sua filha, a mesma coisa que a tua mãe via no seu pai. É engraçado que essas respostas parecem muito com outro programa, né? Porque a pessoa não tá percebendo que a mulher casa com o pai, através de um outro homem. E o homem casa com a mãe. Ou a avó, né? Quem criou é o modelo de marido e mulher. Então, está na hora de você, claro, Rose, fazer a oração do perdão um dia papai, um dia mamãe, 90 dias certinho, tá certo? E você vai conseguir com isso equilibrar as polaridades papai e mamãe. Tenta ver o lado bom do pai da sua filha. Porque provavelmente você se sentiu sozinha na gravidez, sobrecarregada. E não só o pai da criança, teu pai, talvez outros homens, não sei. Que você não pôde dobrar porque ficou necessitando de você mesma pra sobreviver. Tá? Então, vamos perdoar? Nada acontece por acaso. Delega um pouquinho e dobra. Aceita. Não critica mais. Não, não é fácil. Claro que não é fácil. Não é se anular, né? Não, não é se anular. Resignação. Aquilo que você não pode mudar, tenta entender e soltar. Por quê? Pelas leis do universo, semelhante atrai semelhante. E aí? Ai, muita gente não aceita as leis. Imagina, eu não sou igual a essa pessoa. Não, eu? Pareci com aquilo? Ou então projeção, né? Que assim, você critica e fica mal contra aquele que é igual a você de alguma maneira dentro. E você não percebe que é a lei da projeção. Então, está na hora de você olhar pra este homem, seja ele qual for, e tentar ver algo bom. Escutar. Claro que começa tudo pelo papai. E depois o modelo de papai que veio pra ser pai da sua filha. Tá bom? A hora que você dobrar, a hora que você for flexível, amorosa, não ficar mais irritada emocionalmente, porque é infantilidade, né? Colocar alegria, dobrar, aceitar algumas coisas ou tentar entrar em acordo, o joelho se cura completamente. Tá bom? Então, vamos lá. Lemun. É que eu acho que o nome não foi dado aqui. Lemun. É. Lemun é o que estava escrito. Lemun diz assim, Cris, por que que as pessoas me atacam tanto, falam muito mal de mim, e eu fico sabendo por outras pessoas que elas vivem falando mal de mim, sem eu ter feito nada. Às vezes são pessoas que nem vieram conversar comigo, não me conhecem direito e falam mal de mim sempre. O que que está acontecendo? Aí ela fala aqui, quanto à saúde eu tenho, fortes dores estomacais, refluxo, colesterol alto, hipotireoidismo e diabetes. Vamos lá. Isso que você me passou, já são sintomas de uma infância muito difícil. Com certeza, aqueles que falam mal de você, é porque eles não estão vendo uma entrega de carinho da tua parte. Talvez você nem perceba quanto você fecha a cara, quanto que talvez você não cumprimente ou se isola diante de certas pessoas. Segundo, eu, por exemplo, se alguém vier me contar que fulano falou mal de mim, eu falo, não quero saber. É verdade. Não queira saber quem te idolatra ou quem fala mal de você, porque isso se chama ego. O ego, ele, nossa, ele fica muito pé da vida quando alguém fala mal, critica, como que não reconhece o que eu faço? Ou o ego adora palminhas, ser enaltecido. O que que está acontecendo? A pessoa está parada, não está indo adiante na vida, porque ela presta atenção naqueles que odeiam ou naqueles que idolatram. Então, minha irmãzinha, Limon, que deve ser apelido, né, Limon, não sei, o refluxo, ele mostra que você está rejeitando uma situação, pessoas ou ambiente que você vive. O problema estomacal é porque você foi criada de uma maneira a ser rígida e perfeita nas coisas que faz. Você não se permite errar e nem delega para ninguém porque não confia nas pessoas. Daí você já está gerando um problema com pessoas. E uma imagem muito de rígida. E narizinho empinado. Narizinho empinado, porque não, não, deixa que eu faço. Não, 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 não vai fazer. Ou então critica quem fez errado. Aí depois você fala colesterol alto. Colesterol negativo alto, ele mostra o quê? Uma parada do fluir da alegria por coisas do passado que você não conseguiu soltar. Tristezas do passado. Isso já muda seu semblante, viu? Não fica uma coisa de leveza, não. O hipotireoidismo, que é a pessoa que faz tudo para todo mundo, menos para ela. Você é uma mulher que está sendo anulada, você está sem sonhos pessoais. E enquanto todo mundo vai encarando coisas novas, vamos, vamos, você não vai. Provavelmente critica por causa do seu medo inconsciente. E aqui você fala de diabetes, entregando totalmente, porque o diabético, ele vive do passado, por causa de tanto sofrimento que ele teve no passado, infância, adolescência, que ele não consegue ver para o futuro uma alegria, uma esperança, projetos novos. Então, é claro que aqui você fará a oração do perdão, tem que fazer sim, constela papai e mamãe, faz o seu mapa astrológico, que eu sempre peço para todo mundo fazer, para você saber quem é você. A sua carreira verdadeira, a sua missão espiritual verdadeira e começar a tentar fazer uma terapia com psicólogo ou psicanalista, para que você seja mais alegre, mais sorridente. Aí a palavra certa é mais desencanada. De não ficar mais magoada ou levar para o lado pessoal. Então, lemão, eu acho que deve ser mulher, não sei. Ela está falando como mulher, mas se for homem, só homem. É, é a mesma coisa, porque eu não sei o que é lemum, lemum, é mum de lua, não sei. Bom, então me perdoa se eu errei, se é homem ou se é mulher. Normalmente, coloquem o nome no final para eu saber, tá bom? Então, lemum, para você acabar com essas doenças, você vai ter que mudar a sua conduta. Você precisará saber quem é você, ser mais amorosa, ser mais flexível e principalmente desapegada. Com certeza, você acumula coisas na sua casa por causa da diabetes. Não importa um, dois, três da diabetes, não importa. Sempre é diabética. O diabético, ele tem uma necessidade de guardar coisas, simbólicas ou não, para que ele se sinta mais acolhido, que lembre de coisas boas, né? Ou que tenha para comentar. Então, se você começar a enfrentar a tua vida com mais amor, com mais fé, através de terapia com psicólogo ou psicanalista, de preferência. Muita gente hoje em dia, porque eu sou da época em que terapia era feita por psicólogo. Hoje, depois de tanto o mundo holístico ter chegado, cheio de informações, hoje quando fala, ah, eu estou fazendo terapia. Tem que perguntar por quê e de quê, né? É, que tipo de terapia? Ah, eu estou fazendo a mesa radiônica. Você pode fazer o que você quiser, mas na minha opinião, para resolver coisas diretas, emocionais, é conversar, desabafar com técnicas de quem entende a sua mente, que estudou para falar, opa, olha o que você disse, psicanalista ou psicólogo. E depois, continua na paralela seus outros tipos de terapias que são fantásticas, tá bom? Então, procura saber o que é que você não soltou do passado. Que manias ainda você tem do passado? Quem você está imitando do seu pai e da sua mãe com um mau humor que está fazendo com que pessoas falem mal de você? Porque é muito diferente quando a gente tem um coração um pouquinho mais leve, um sorriso constante no rosto, ou um semblante mais sereno. Você pode falar a verdade para a pessoa, ela fica chocada, mas ela não fica com raiva de você. Porque eu sou semblante, afinal, você foi uma pessoa sincera, falou o que queria, o que não queria, mas respeitando. Então, com certeza, eles estão falando mal de você, não tem como alguém não falar mal da gente. Não tem como. O problema é que você fica sabendo. Pois é, era isso que eu ia falar. Não é? Procura, ignora. Ignora. Em querer saber, não é importante. Não é, não vai mudar. Olha só, você está sofrendo com tanta coisa que você não consegue entender, que você teve que mandar uma pergunta, porque não sabe como lidar com isso. Então, o primeiro passo, não queira, seja forte, não sei qual é o seu signo. Presta atenção, se você for do signo de peixes, câncer ou escorpião, que se magoa com a maior facilidade, porque é água pura, emoção pura. Às vezes pode ter ascendente na água ou lua na água. Então, o que acontece? Você precisará se trabalhar muito para não querer saber. Porque até parece que você sabendo quem te ama ou quem te odeia, você vai ser uma pessoa melhor, né? Você só vai ser uma pessoa melhor para você, para a sua missão nessa terra, para a sua família, para que você tem de sonhos. Para acabar com esse problema aqui do hipotireoidismo, você tem que realizar um sonho pessoal. Tenta saber na terapia, como psicólogo, qual é o sonho que você tinha, que você deixou para lá ou nem lembra mais. Se realiza. Para de querer saber aquilo que trazem para você. E olha, eu não sei quem fica trazendo para você, mas normalmente quem traz para a gente fofocas ou coisas que falam mal da gente, não estão preocupados se vai fazer a gente sofrer ou não. Então, eles estão trazendo a informação negativa para que você fique sabendo, não é? Quem sabe você muda? Não, não vai mudar, você vai ficar muito mais magoada. Posso falar como um leonino? O leonino fala assim, fale bem ou fale mal, mas lembra de mim. Simples assim. É, agora, quando se trata do seu ascendente em peixes... É, mas aí... É, você não, o leão não deixa você saber. Porque quando você sabe, você faz assim, como assim? Eu falo, esquece, põe o leão, chama o leão, chama o leão. Então, todos nós, no mapa astrológico nosso, nós temos todos os signos distribuídos pelas casas, em cada setor. Então, não importa qual é o setor da sua vida, mas se você me disse isso, parece que faz muito tempo que as pessoas falam mal de você. E que você fica sabendo, porque deve ser ou a mesma pessoa que convive com essas que falam mal, e que você tem que falar amorosamente, para quem vier trazer essa opinião ou essa informação. Olha, eu vou fazer um exercício de não querer saber mais. Eu estou me tratando agora. Precisa ver se essa pessoa que traz toda hora essa informação, se ela vai continuar sua amiga. Tá bom? Não fale mal de ninguém. Faça tudo para que você mereça um retorno positivo. Se você também fala para alguém, você viu que te falaram de você? Então, você está tendo a lei do retorno. Não fale mais para ninguém aquilo que falaram da pessoa. Fale o bem que falaram da pessoa. Ah, mas ela tem que saber. Então, você acha que você tem que saber para ficar cada dia pior? Cada dia mais triste? Não. Às vezes, a gente tem que fazer uma dieta longe das fofocas, longe das informações negativas, tá bom? Que Deus te abençoe e agora o Lu vai passar a agenda para a gente. Vamos começar falando que, graças a Deus, a nossa passagem pela Califórnia foi fantástica. Muito obrigado ao povo de lá. Exatamente. Tanto que, em abril do ano que vem, estaremos na Flórida. Exatamente. Brasileiros aí, estaremos na Flórida em abril de dois mil e vinte e cinco. Vamos lá. Então, vamos lá. Dias quatro e cinco de maio, próxima semana, estaremos em Uberlândia, Minas Gerais. Para o curso de final de semana de Linguagem do Corpo e dos Mistérios do Aniversário. E dedo cabelo, né? Você pede informação em Minas. E dedo cabelo. Em Minas, eles falam assim, dedo cabelo. É aqui, ó. Nos dias dezoito e dezenove de maio também, estaremos em Criciúma, Santa Catarina. Eu tinha falado no outro programa, Rio Grande do Sul. Não. Tem uma irmãzinha que veio programar e ela falou, não é Santa Catarina. Eu te desculpa. Nos dias vinte e cinco e vinte e seis de maio, estaremos em Goiânia, Goiás. Essa vai ser a primeira vez que estaremos em Goiânia, tá bom? Então, todas essas informações são para cursos de finais de semana. Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Isso. No dia trinta e um de maio, palestra gratuita em Portugal, na cidade do Porto. E vai ter também o meu curso de benzimento na parte da tarde e a palestra beneficente da Cris na parte da noite. No dia um e dois de junho, curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, lá na cidade do Porto, né? Em Portugal. Com nossos amigos Carlos e Mariana. No dia catorze de junho, sexta-feira, haverá uma palestra beneficente em São José do Rio Preto, com a nossa querida Cida. E o ingresso é um quilo de alimento não perecível. Por quê? Porque no dia quinze e dezesseis, que será sábado e domingo, haverá o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, lá em São José do Rio Preto. Lembrando que dia oito e nove de junho, a Cris dará o curso na nossa escola, naquele modo, que é sábado e domingo, como ela dá fora, ela vai dar em São Paulo, no sábado e domingo, das dez às dezoito horas, o curso de Linguagem do Corpo e o Mistérios do Universo. E lembrando que lá na Vila Mariana, onde é a nossa escola, lá tem estacionamentos, tem pequenos hotéis bons, né? E tem restaurante. Tem restaurante, tem o shopping na frente. Então, é sábado e domingo, dia oito e nove de junho, das dez da manhã até às dezoito horas, Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. No mesmo molde que ela dá fora em outro estado. Só presencial. Isso. No dia dois de julho, início do curso de Meditação, Cura e Ascensão. Meu xodó. Com a Cris. E esse curso terá duração de quatro meses e será só presencial? Só presencial. E um detalhe que eu falei até no programa anterior, a nossa profissional de máquina Kirlian, foto Kirlian, que é a Stephanie, ela costuma fazer nesse curso, não é obrigatório, mas é uma dica muito importante. Todo mundo que quer fazer esse curso de Meditação, Cura e Ascensão, que ele é mais prática dos chakras do que propriamente teoria. Então, a pessoa faz a foto do campo áurico e ela fala tudo para a pessoa antes do curso e depois que termina o curso, você tira a foto de novo. E ela faz a comparação para você no atendimento, tudo o que foi mudado na tua vida. No seu campo áurico. No campo físico, a saúde, a prosperidade, doenças que se curaram. Então, dia dois de julho. Então, quem quiser fazer a foto Kirlian com a nossa querida Stephanie, precisa telefonar para 011-5574-9010. E aí fala, ah, eu quero fazer o curso de Meditação, Cura e Ascensão com a Cris, de quatro meses, e quero fazer a foto Kirlian, se vocês quiserem, com a Stephanie antes. Não é obrigatório. Não. Mas é aconselhado. Mas é magnífico, né? Revela tudo. Vamos lá. Mais informações para tudo isso que eu falei aqui, acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br em Agendas. E você vai verificar lá a programação da escola e a programação fora da escola, que são esses locais que iremos, tá? Lembrando também que os livros pela Cairo Editora Publish, lá da Europa, estará disponível no evento em Portugal e depois Estados Unidos, será coberto, enfim. Exatamente. Todo o planeta aí irão receber os livros da Cris agora. Por enquanto, só em português de Brasil, só. E já está sendo providenciado, já tem uma pessoa maravilhosa que está começando a traduzir para o inglês o volume 1, depois vai. Isso. 011-5574-9010 ou 011-5083-8948. Isso. Gente, um beijo dentro do seu coração, né? Não é no. É lá dentro do coração para ele explodir de alegria de criança. Lembra? Se você foi uma criança que não brincou muito, brinca agora. Se você foi uma criança que brincou demais, continua brincando, tá bom? Um beijo no seu coração e paz profunda. Tchau. Paz profunda.